Hoje a rainha faz anos ponto meu amor, desejo que continues a realizar todos os teus sonhos e que continues a brindar-nos com a tua alegria por muitos anos. Desejo-te um dia fantástico. Esta foi a mensagem que a Anique de Jaló deixou no Instagram dedicada à namorada, Daisy Roçalves, que assinala hoje o seu aniversário. Na imagem partilhada pelo futebolista, vê-se a aniversariante rodeada de amigos e do namorado, a tirar uma selfie. No seu Instagram, Daisy deixou uma mensagem em vídeo logo pela manhã, a agradecer o carinho recebido, acordei assim, esbanjando alegria. Parabéns para mim e para todos aniversariantes do G. P. I. 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 Ai, acordei tarde, né, para deixar entrar as MSGS com calma, com MSGS super calorosas e cheias de amor e carinho. A. II. Tudo isso. P. Declamação. T.I. I. I.. U. T.I. U. .